Para começar vocês vão precisar do molde do cachepô que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e aí é só dobrar e colar nas partes dimensionadas Pegue o molde do aloque e no verso cole um palito Dentro do cachepô coloquei sal grosso e em seguida é só colocar o palito Para dar um acabamento final peguei tiras de papel de seda rosa Cortei e coloquei dentro do mini cachepô Então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau